E o sentido de hoje aqui é poder realmente concluir o mês E o momento da gente também se contratemizar, o momento da gente também compartilhar e também integrar Eu acho que isso é muito legal, um dos nossos diferenciais O Rio de sempre está reconhecendo a opinião É sempre bom a gente pensar positivo, porque pensar negativo nunca ajuda a empresa a fluir Aqui a gente tem muita proatividade E não adianta, tem que existir propósito para trabalhar, né? Trabalhar nessa linha aqui é saber, considerar alguém especial Uma leseira não tivesse na tomada do dia, né? O pessoal ia ter que espiscar, né? Eles iam sofrer, o trabalho ia atrasar Então assim, cara, imagino você daqui 10 anos Cada legal que você vai se tornar Ao se esquecer agora do lado da empresa, tá? Quero que vocês comecem aí a imaginar Desde quando vocês chegaram aqui, a infância, quem vocês eram Todas as dificuldades que vocês talvez já passaram Família, passado E o passado é bom sempre a gente olhar pra frente, mas também olhar pra trás E eu sei que cada um aqui tem uma história num momento que passou por uma superação E eu quero que vocês sintam-se orgulhosos das pessoas que vocês estão se tornando Hoje eu tô aqui, comecei do estoque Fui pra expedição E agora em breve com o editor de língua 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Boa, Sondrines, valeu!